A apresentação do novo treinador foi na segunda, mas os treinos já começaram a todo vapor. A equipe do Flamengo está entrando de cabeça com foco na disputa da Copa Piauí, que garante vaga na Copa do Brasil. Para o técnico recém-chegado ao clube, o momento é de analisar as possibilidades e fazer ajustes. A gente está em fase de testes ainda, né? E essa primeira parte, essa primeira semana, é justamente isso daí, para buscar esses garotos de qualidade aqui. Para eles estarem compondo o elenco aí e estarem buscando seu espaço na equipe que vai disputar a Copa Piauí e buscando a titularidade dentro do trabalho. Por enquanto, os 25 jogadores estão em avaliação. Dois reforços já foram confirmados. O goleiro Tony, ex-Vila Nova, e Jadson, zagueiro do Democratas de Minas Gerais. Mas, segundo o técnico, a torcida pode esperar que ainda vem novidade por aí. Já tem alguns jogadores, sim, bem encaminhados já aí, né? Os dois primeiros já foram anunciados para a imprensa. Mas, até o final da semana, acredito que devem ter mais um, dois, quem sabe até três reforços aí a serem anunciados. Entre os jogadores que integram a equipe, alguns destaques já conhecidos do futebol rubro-negro retornam à casa. Como um bom filho, o meio Darlan, que fez bonito no Campeonato Estadual e Copa Piauí em 2012 e 2013, volta a vestir a camisa rubro-negra e está cheio de boas expectativas para a reestreia no time. Com orgulho, representar a grandeza que o clube representa no estado e até no Nordeste. A expectativa é a melhor possível, né? A garotada aí surgindo. Quem diria eu estar aqui falando em relação a isso. Mas eu vou tentar mostrar, tentar dar um pouco da minha experiência para eles. Obrigado. Obrigado. Obrigado.